Se o cara tacar uma C4 em você e você estiver com uns 3 coletes, você cai. Se você estiver com um EOD, você fica com pouca vida, mas não morre não. Se o cara tacar uma C4 em você e você estiver com uns 3 coletes, próximo, você morre. Tá no chão. Mas se você estiver com um EOD, você tanca e fica com pouca vida, perde os coletes, mas fica vivo. Se é bom, antes de saber não tem inimigo, antes de saber não tem que mirar. Ficar mirando que não é aleatório. Vamos para esse salto aí, que nem a gente tem os caras. Envie um recon. Tem um cara perto aqui, olha. O prédio aqui é dois ainda. Vamos para o marcado, vamos. A gente tem combustível, RBV para reabastecer. Tá roxando ele, tá vendo o outro, né? Tem 3, né? Não, 3. Vamos arranjar pela esquerda aqui. Não, o do. Inimigo! Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Tá se aproximando. Vamos para a zona segura. Vejo o movimento. Tô vendo, tô vendo. Boa. Vejo o movimento. Tô vendo, tô vendo. Boa. Tirei todo o colete dele. Finalizei. Mas tinha 3 ping, né? Marcado. Movendo. Tô em colete não, véi. tinde. E aí? Tô vendo. T drin comer um shopping, né? Não iaNew? T tá Fredakata. T僕 não white ehnê. T chef-drical do motion, né? É incrível do volta. Tja velho ehnê tanto ao nossos esplê. O que é isso? Suprimentos prontos para a coleta. Não, esse dia o meu hábito é outro, galera. Dado, todos os dias eu tenho que ir com aquele que está indo. Eu vou repetir. Eu tenho que ir. Ninguém temos que ir, galera. Não, todos os dias eu tenho que ir com aquele que está indo. Segundo. Não, deu pro sinal. Segundo, deu perto. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Dá não, velho. Dá não, é. Dá não. O contrato falhou. O objetivo tá fora de alcance. Tem vante. Sobra nessa casa aqui e pega o contrato de caça aqui, ó. Seguindo. Mesmo que você não pôr caçar o cara, ele sabe que tem um cara pra mim, ó. É em cima, na escadinha. Só subir o escadinho pra pegar. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Marcado. Movendo. Sistema Trove ativado. Tô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá primeiro. Vamos ver onde a gente vai matar o carro e a gente leva o drone lá. Pela esquerdinha aí. Vamos deitar aqui. Deitar na casa, tenho certeza. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Solta o drone aí. Solta o drone. Fica, 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 fica. Marcado. Vou bem. Está aberto pela esquerda. Espera. Espera, espera. Vou parar. Deita. Abaixa o drone. Abaixa o drone. Armando explosivos. Vai. A minha anela. Marcado. Vou bem. Tá. Tem troço. Tem troço. Não, o troço estourou. ... ... Olha o cara saindo bem da rua ali, ó. O que é isso? E aí Não, aqui deu ba da vida, eu tô bem Vejo o movimento Yes, ele só não sai de carro Perdei Inimigo Vou pegar essas montanhas em que é as próximas aqui Vandir inimigo acima Não to com goste Tem gente aqui O tempo do contrato expirou A gente perdeu o alvo Atira não Atira não Atira não Atira não Atira não Aqui tem esse cara dentro de você. Tem pra mim. Aqui é safe e nem marca os caras da saída. Então... Vamos subir aqui. Batei. Beleza. Tome aqui uma. Inscreva-se aqui. Na caixa. Uma caixa. Lá da caixa. Já está lá. Não vi. O círculo tá se fechando! Tô meio entredão antes. Vendo minhas costas, vendo minhas costas e minhas... Minhas costas e minhas... Minhas costas, minhas costas, minhas costas. Veja o movimento. Esquece isso. Vão correr pra trás ali da... Na negativa da... Da... Da pedra. Zero. Marca aqui, ó. Entrando. Marca direito. 20 00 E aí. 2 91 Cá chegando. Marcando nova zona segura. Só restam 10. 9? Tem. Fante inimigo acima. Nós dois explotados. Pegar. Aproveitar a trocação. Olha lá. Contato. Tá se movendo. Lá na caixa tem um cara. Ali. Tem movimentação. Não. Comprar. O que você quer se comprar velho? Dá 1.500 aí. Vai aqui. Tá bom. Tá bom. Pode ter cara aqui pra cima. Seguindo. Tá confuso. Ruta pra cima aí. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Cá chegando. Cá chegando. Aqui dá eu acho. Cá chegando. Acho que dá. Aqui dá eu acho. Tá chegando. O que é isso? O cara está aqui na minha frente, o cara está na minha frente, ele sabe onde que eu estou. Engaço chegando, zona segura realocada. Ultimário concluído, bom trabalho. Uma liga na cara do cara. Olha o que está. Olha o que está. Olha o que está. Olha para os caras que não morrem mano. Como tem que os caras que não morrem? Olha para os caras que não morrem mano. Isso é louco. Não foi pra você não tio, não foi pra você não tio, fica de boa